Fala gurizada, eu sou o Wagner e eu vou estar no primeiro episódio aqui do VLOG nesse pré-jogo de Chapecoense vs Internacional e tudo que está acontecendo nos bastidores até o dia do jogo lá no Nego Véio Pub que a gente vai estar transmitindo, beleza? Então fica ligado que a gente já está encontrando o Jairo e vamos falar com ele, ver o que está acontecendo, ver o que ele vai fazer ó, falando no homem, olha aí o homem Então, vamos lá então, junto com a gente, vamos fazer um risco hoje em homenagem ao Inter Respeita o sinal do Tetra Vamos riscar o homem agora Comprei umas canetinhas hidro-curva, que fera A gente está indo, vou fazer uma tatu com o Patrick Já vou apresentar esse fera aí, que é um monstro no trabalho Ele está entrando hoje para a equipe da Inferno E a gente está aqui já, secando Palmeiras Secando São Paulo, que o Inter joga na segunda-feira amanhã Lá no Nego Véio, a gente vai estar transmitindo pela 95.5 FM E também pelas redes sociais da Rádio Inferno Então, vamos para essa caminhada aí, fazer essa tatuagem Conhecer um pouco o cara, falar um pouco para o cara Está na Inferno, um pouquinho tem a fazer Ele é meio doido esse calo de teto, né? O Jairo entrou na Inferno um pouco de tempo Ele veio para compor a equipe E dá aquela experiência a mais Tem uma experiência a poder no futebol Então, conta um pouco, Jairo, do que tu tem de experiência Eu trabalhei 10 anos como árbitro de futebol, né? Pela federação Bandeira de jogo de final de turno do Campeonato Gaúcho Com o Simo Amapito Depois trabalhei dois anos na Guaíba Aí quando eu saí, até tive a oportunidade de convidá-lo para voltar a habitar E eu resolvi, não Agora eu vou ser colorado de novo Porque eu tinha tido muito na minha infância Início de adulto ali Depois parei um pouco por causa da arbitragem, né? Aham Era uma coisa mais... Todo árbitro tem time Uma história que não tem time é mentira Ah, é? E rola aquela resenha antes do jogo de... Ah, o Inter ganha hoje, hein? Rola aquela... Rola até em pontos no estádio A gente ia para jogo, ver jogo de torcer Com uma posição específica Ah, entendi Tá, mas eu disse assim, vou entrar para o Grenal agora O árbitro é gremista e o Bandeirinha é colorado Rola aquela brincadeira? Não, ali dentro não Ali acaba... Não toca no time, não Entendi Até porque era complicado, por exemplo Eu não cheguei a fazer Grenal profissional Aham Mas até era muito difícil eu ir no Olímpico, apitar Sim Porque existia uma pressão Teve um dirigente do Grêmio até que esteve envolvido num caso aí com... Um pessoal assim, que andou cobrando ele Na porta do prédio Ele era um que gostava de investigar e ameaça a árbitro Ah é? E chegava lá e dizia... Ah, não dá Dava uma letra Dava uma letra Tipo, já chegava em Tom Renspidu Ah, entendi E em casa é boneca, né? Então eu nunca tinha boi E no Beira Rio existia uma pressão velada A pessoa que ficava dentro do vestiário No Beira Rio tinha uma pessoa que ficava servindo a gente água, fruta E ficava no intervalo ali à disposição, sabe? E a pressão velada que eu digo, eles estavam... Ele estava sempre uniformizado no Inter de pé cabeça Pra proteger o negócio Pra ficar aquela coisa, ó, tô aqui, sabe? Sim, entendi Mas no Inter a gente, a arbitragem sempre recebe no dia do jogo, né? Aham No Beira Rio era diferente um pouco A gente chegava no estágio, já estava ali o pagamento Não que isso fosse importante pra nós Ah, entendi No Olímpico não No Olímpico demorava Demorava o jogo Ah, entendi Então o choro é desde antes agora Desde antes, sim Se perder, se não demorava um pouco mais, sabe? Contos pagavam, obviamente Mas tinha Ô Jairo, agora estamos chegando já agora A gente está indo lá pra Clubhouse, onde é o nosso estúdio E a gente vai... vai estar tatuando O Patrick já está lá, né? Pelo que ele me falou E aí vamos conhecer um pouco do Patrick também E ele que vai nos tatuar E ele vai riscar Vai me riscar Vai riscar o colar Vai riscar toda a galera da Inferno Então fica ligado nos próximos capítulos aí Que a gente está com o primeiro episódio do VELOG Olha o Pantela Olha o Pantela E aí? Aí, ó... Vou mostrar a tatuagem O que a gente está fazendo, posso pegar aqui? Claro, pode Só os momentos importantes Libertadores, Mundial Recopa Sul-Americana Está monstro aí, né? Está herói também, novo integrante É aqui, todo mundo está, meu Ok? Fazendo um joguinho aqui Passar o tempo intervalo São Paulo e Santos É um brasileiro deles agora, segundo tempo O golzinho de Santos Vai matar ele E ficar na liderança, né? Esse é o domingo Esse é o domingo perfeito Palmeiras perdendo Santos ganhando E Inter metendo 7 na Chapecoense Vem, vem, vem Vem, vem Vamos, Lerão Boa Vamos, Lerão Ai, naquela força, ganhou Meu namorado, Lerão Pode ficar bem do peixe lateral mesmo? Nada, ele já ficou parecendo Ele olhou assim, paga, esse aqui é geloficante E ela, é mesmo? Começou a doer Bora, vim de agora Vamos 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 Começou a fazer os primeiros riscos, né? O primeiro Os primeiros traços Até agora não tá tendo muito não Tá tendo ruído Mas, cara Claro que no VLOG Não é só tatuagem A gente tem que falar um pouco sobre o Inter, né? Cara, a expectativa é bem forte Pra esse jogo A Chapecoense A gente tava no carro E o Palmeiras tava perdendo Mas empatou o jogo E o São Paulo também empatou o jogo Então se o Inter vencer amanhã O Inter fica de líder isolado no Campeonato Brasileiro O que que tu tá achando que vai ser do jogo, irmão? Lá A minha prospecção é que o Inter vai, né? Bem, bem forte Eu pretendo ver o Inter ganhando contra a Chapecoense, né? Com certeza com o pézinho no chão Sim E fazer aquele joguinho esperado, né? Pra nós a liderança 1 a 0 é goleada, né, cara? Independente do que acontecer a vitória é o que interessa, né? É, o Inter tem que fazer mais com o papel dele, né, irmão? Exatamente É Interfazendo o papel dele vai ficar bem tranquilo de conseguir Porque eu acho que os times não vão conseguir manter o nível de atuação E até porque o Inter tá em uma competição, né, cara? A gente botando o pé, botando a cabeça naquela competição ali Eu acho que tem tudo pra gente sair daí tetra campeão E levar o Caneto pra casa, né? É, e amanhã a gente vai tá lá no estádio Fazendo todo esse jogo na 95.5 FM E vocês tão aí da tela que querem acompanhar os jogos de fora de casa É só chegar lá no Nego BR pra tá junto com a gente lá Acompanhando toda essa emoção e participar do VLOG, porque não, né? F-I-F-T-Y-C-E-N-T-N-S-N-O-O-B É, agora tem muita gente que não... Agora tem boba Agora pegou Começou a dorzinha, aquela dorzinha que a gente gosta É a foto Mas tem que acontecer Não tem dor na tatuagem Sem... sem... No pain no gain No pain no gain No pain no gain Ah cara, eu não tô sentindo nada de dor, velho Tô com você, tá ligado? Eu gosto Eu sou o narrador Thiago Suma Tenho quase 10 anos já de crônica esportiva E comecei na Rádio Grenal E lá fazia jogos da dupla Grenal, seleção brasileira e tal E não como narrador identificado Aí surgiu o convite do Wagner, do Lucas, da meninada que toca Este grande projeto que, literalmente, né? Se o céu é azul e inferno é o nosso destino E vieram com a sementinha pra que eu revelasse o meu time Pra que eu me tornasse o primeiro narrador identificado de internacional Da história do rádio brasileiro Isso me seduziu, me atraiu, não só pelo projeto, pela iniciativa, pela inovação Mas também porque eu sempre fui favorável a ter lado Nós temos lado na política, nós temos lado nos nossos gostos, estéticas, na música E todos os nossos cronistas temos time Por que esconder? Por que esconder a paixão? Não me arrependo em nenhum momento Eu fiz a melhor escolha da minha carreira Revelando o Ser Colorado e vindo pra este grande projeto Eu que fiz FM a vida inteira Tinha um pé atrás com fazer uma emissora web Quando cheguei aqui, descobri o mundo Nós, literalmente, transmitimos pro mundo Temos meio milhão de seguidores no Facebook Temos 90 mil seguidores no Instagram Uma pasta que ganha 400 seguidores por dia no YouTube É um sucesso, é um case mundial de sucesso E a gente pode transmitir com verdadeiro coração Eu nunca tive um gol tão verdadeiro e tão emocionado Como todo e qualquer gol que é narrado na Rádio Inferno Daqui eu não saio, só se o Wagner me tirar daqui Porque eu estou muito feliz e sei que daqui nós vamos fazer história E o Tetra está chegando logo aí É um sucesso pra vocês E o Tetra está chegando logo aí Eu vou te fazer história Tinha um amigo Vou te referir Eu vou te ver Eu não sei o que você quer dizer É um amigo É um amigo Eu tô muito feliz Tem um amigo que não tem como perder! Não tem como perder! Não tem como perder esse exemplo! Vamos lá, gente! Tem que estar aqui com o golso aí! Muitinho, Caminhão! Que Caminhão! Que Caminhão! Que Caminhão! Que Caminhão! Que Caminhão! Que Caminhão comprou meu cara! Que Caminhão! Tem que nem igualidade pra isso! É isso que o meu termino dos restaurados É o futebol assim no jogo! O Rafael do Pedro lá pro direito! O Inter todo dentro na área! 50 já foi! Da lhe assona na bola! Autorizado! Da lesão do motor! A derrota foi horrível, né? Porque era a chance de retomar a liderança, a chance de abrir vantagem na ponta, do São Paulo, dos Palmeiras que tropeçaram na rodada, mas pelo preciosismo, pela... não sei o que aconteceu, não tô lá, mas o Damião bateu o pênalti e perdeu, o empate não era bom resultado, mas passou a ser e acabou desperdiçando o pênalti na última bola, né? E o Inter perdeu a chance aí de se firmar na liderança e agora complicou, né? Cara, minha chegada na Inferno, ela foi ao natural, assim, né? Conheci o Wagner num treino do Inter lá em 2015, final de 2015. A gente começou a conversar, já conheci o trabalho da Inferno, acompanhava há muito tempo já o trabalho dos guris no site, né? Um portal bem conhecido entre os colorados. E acabou ainda ao natural, mas escreveu aos poucos, depois tive umas passagens por outras emissoras e... Em outubro do ano de 2017, acabei indo de fórum oficial aí pra participar do retorno da rádio aos microfones. Ah, emoção total, né? Porque quando a gente tá numa empresa das tradicionais, né? Onde eu já passei, na Rádio Grenal, na Bandeirantes, a gente não pode expor muito amor pelo Inter, né? Uma coisa que fica guardada entre a gente e acontece só nos bastidores. Na Inferno é diferente, né? A emoção é levada pro microfone, a gente pode transmitir os sentimentos do torcedor para o torcedor, que é o nosso público. E é algo que nenhuma outra emissora vai conseguir. Na verdade, o programa Interligados, ele nada mais é que uma extensão do Beira Rio, né? Porque da mesma forma que a gente fala do Interno Beira Rio, a gente fala no programa. Com a linguagem que a gente pode usar, com a linguagem que a gente gosta de usar. Então, o programa em si é muito, muito bom de fazer. A produção de um programa, a baseada, todo dia tem uma ideia nova. Bah, quem sabe tu bota esse vídeo, quem sabe tu bota esse, quem sabe tu bota essa música. Vamos dar uma zoada ali, vamos dar uma zoada aqui. Então, é como eu disse, o programa é a extensão do Beira Rio, né? A gente tem a liberdade de falar lá no programa o que a gente fala no estádio. Então, para mim, é maravilhoso, né? Fazer parte tanto da equipe quanto da participação do programa, de projetos, de produção. Para mim, é muito legal. Fazia tempo que eu gostava, sempre gostei do negócio de rádio, né? Quando eu vi um negócio de Colorado para Colorado, eu vi diferente. Não precisava ser aquela coisa encostida. E muita gente aí da imprensa é Colorado ou é gremista, não se assume. Então, é legal tu poder falar do que tu gosta, do jeito como tu gosta. E para a tua torcida, não para eles. Vai ser bem legal, vai ser legal. Vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, que é bem difícil, não é só lazer, né? Quem pensa que é fácil vir aqui, instalar equipamento, transmitir o jogo do Inter, sair falando. Não é bem assim, né? A gente vai conseguir mostrar um pouco do nosso dia a dia e mostrar o quão difícil é, mas o quanto é gratificante transmitir o jogo de Colorado para Colorado. Isso aí, gurizada. Não deu hoje, mas a gente vai voltar aqui para a Inter em Corinthians. E, claro, buscar a vitória, porque o sonho pelo Tetra segue vivo. Não dá sempre para vencer dos jogos que dá para perder, na verdade. Esse era o único, talvez. Por ser lá, por ser um jogo que o Inter geralmente não vai bem na Arena Fondá. Então, é agora rebobinar, conseguir catar os caquinhos aí lá na Arena Corinthians e vencer eles e partir para a liderança do campeonato. Amor, cerveja. F-I-F-T-Y-C-E-N-T-N-S-N-O-O-B We internationally known and locally respected, Boy, I know you done heard about me. F-I-F-T-Y-C-E-N-T-N-S-N-O-O-B We internationally known and locally respected, Boy, I know you done heard about me. I'm a P-I-M-E. I don't know what you heard about me.